E aí você, meu amigo, minha amiga aqui do TecConcurso, como é que tá? Tudo certo? Professor Bruno Lira aqui pra gente dar continuidade pra falar sobre controle da administração. E aqui nós vamos falar sobre controle legislativo, meus amigos, e especificamente sobre o controle parlamentar direto. Vamos lá? Gente, seguinte, olha só. Sobre o controle parlamentar direto, controle legislativo direto. Você pode pensar, professor, controle parlamentar direto? Nunca ouvi falar na minha vida. Vem aqui comigo que eu vou te falar como é que funciona isso. Gente, quando nós falamos, quando a gente fala sobre controle legislativo, Quando a gente fala sobre controle legislativo, esse controle pode ser chamado também de controle parlamentar. E esse controle legislativo ou controle parlamentar pode ser um controle legislativo parlamentar direto ou indireto. Então, o controle legislativo é um controle legislativo. O controle parlamentar direto, meus amigos, ele é chamado, pela doutrina, de controle político. É o controle que é feito diretamente pelas casas legislativas. É o controle que é feito diretamente pelas casas legislativas. Ou seja, é aquele controle feito pelo Congresso Nacional, pelo Senado, pela Câmara. Diretamente, sem precisar de ninguém para ajudar. Já o controle indireto, não. O controle indireto, gente, é chamado de controle financeiro. E esse controle financeiro é o controle que é feito pelo legislativo, mas com o auxílio... Com o auxílio, dois, tribunais de contas. Gente, esse controle... Por que é um controle financeiro, professor? Por que é um controle... Por que esse controle com o auxílio dos tribunais de contas é um controle financeiro? Esse controle é financeiro, gente, porque ele tem um foco nos aspectos COFOP. Vou até colocar aqui para você o foco dele, desse controle realizado com o auxílio do tribunal de contas. Vou pegar uma imagem aqui para não te atrapalhar. COFOP. COFOP, professor? É. COFOP por quê? Por quê? COFOP por quê? Porque nós temos aqui um controle que é um controle contábil, orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial. Patrimonial. Beleza? Por isso a COFOP é um mnemônicozinho. De onde eu tirei isso? Da Constituição, artigo 70 da Constituição Federal, você já encontra esse aspecto COFOP lá descrito, que nós vamos ver aqui também. Tudo bem? Beleza? Olha só. Controle parlamentar direto. Eu vou dar vários exemplos, tá? Sobre o controle parlamentar direto. Mas um deles, um deles é esse exemplo da CPI. Esse daqui já já eu chego lá, daqui a pouco eu falo. Mas o primeiro exemplo é o exemplo da CPI. A CPI é o quê? É uma comissão parlamentar de inquérito, prevista na Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. E a Constituição diz assim, gente, presta atenção, ó. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Gente, cuidado. Cuidado. A CPI é uma comissão formada pelo Congresso Nacional, isso no âmbito federal, lógico, pode ter no âmbito estadual ou municipal, mas no âmbito federal, formada pelo Congresso, e essa CPI tem como objetivo investigar ilicitudes. Investigar ilicitudes, tá? Esse é o objetivo de uma CPI. E aí, pessoal, essa CPI, quando ela vai investigar ilicitudes, pra investigar, ela tem poder próprio de autoridade judicial. Então ela pode, por exemplo, determinar quebra de sigilo, mandar citar, mandar intimar depoentes, convocar, inclusive utilizando força policial. Então, para investigar, a CPI vai ter força de juiz, força de autoridade judicial, pra investigar. Mas não pra aprender, eu vou falar já já, tá? Não para decisão. Ela não decide como juiz, ela não decide. A conclusão é encaminhada pra MP, se for o caso. Mas pra investigar, ela tem força de autoridade judicial. Investigação. Poderes próprios de investigação de autoridade judicial, além de outros poderes previstos nos regimentos das respectivas casas, vão ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Ou seja, gente, pode ter uma CPI só da Câmara, pode ter uma CPI só do Senado, como pode ter uma CPI mista, com integrantes da Câmara e do Senado. Mediante requerimento de um terço de seus membros. Olha, pra abrir uma CPI, gente, existe a necessidade de requerimento de um terço dos membros da casa. Se for uma CPI da Câmara, um terço dos membros da Câmara. Se for uma CPI do Senado, um terço de membros do Senado tem que requerer. Se for dos dois, um terço das duas casas. O que é que a CPI vai apurar, pessoal? A CPI, gente, ela tem o objetivo de apurar fato determinado por prazo certo. Muito cuidado com isso daqui. Gente, perdão. Eu não posso abrir uma CPI, iniciar uma CPI e dizer assim, essa CPI tem o objetivo de apurar os atos de desvio de recursos públicos que foram promovidos por órgãos públicos federais. Isso é muito genérico, dizia o dedo público em qual situação específica. A CPI tem que ser um fato certo, fato determinado. Então, ela tem que falar, por exemplo, a CPI que a gente teve da Covid. A CPI teve o objetivo de investigar a omissão do governo federal no atendimento à pandemia lá no Amazonas. Então, olha, fato certo. Tem uma CPI, há muito tempo atrás, que teve o objetivo de apurar escândalo que houve com compra de ambulância. Do SUS. Então, fato certo. Esse escândalo aqui eu quero apurar. Essa notícia. Fato certo. Prazo certo também, gente. Não pode ter, pessoal, perdão. Não pode ter uma CPI por prazo indeterminado. Não existe isso. A CPI, gente, ela tem que começar sabendo quando termina. Ela não pode começar, aportar, vai durar quanto tempo? Tempo indeterminado, não. Ela tem que começar. Ela tem que ter um prazo pra começar e tem que ter um prazo para concluir, pra terminar. Embora que seja, posteriormente, pode ser prorrogado. Não tem problema. Mas tem que ter um prazo. Tem que ter esse prazo, tá? Tendo suas conclusões, se for o caso, as conclusões da CPI, se for o caso, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público. Eita, tá muito escuro isso aqui. Deixa eu pegar um mais... Tá um amarelo mesmo. Porque se for o caso, se a CPI, na investigação, concluir que, de fato, houve ilicitude, ela encaminha as conclusões para o Ministério Público e o Ministério Público faz a devida apuração. Para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, tá aí a CPI. A CPI vai investigar, poder próprio da autoridade inicial para investigar, a conclusão encaminha para o MPB e o MP da andamento. E nós temos aí o controle parlamentar indireto, que é o aspecto COFOP que a gente conversou. O nosso foco aqui na aula de hoje é trabalhar... Opa, deixa eu tirar a minha imagem aqui, ficou na frente, né? O nosso foco na aula de hoje, pessoal, é trabalhar aqui o controle parlamentar direto. Na próxima aula, a gente trabalha sobre o indireto. Tudo bem? Então, primeiro eu quis classificar. Já dei um exemplo para você do direto. Eu vou trabalhar aqui vários exemplos, mais vários exemplos, desse controle parlamentar político, desse controle parlamentar direto. Ok? Vamos seguir. Ok. Olha o que diz o artigo 70. Eu vou ler vários artigos da Constituição que trazem exemplos de controle parlamentar direto. Lembra daquilo que eu te falei, ó. Lembra daquilo que eu te falei. Isso que nós estamos falando aqui é sobre controle externo. Esse controle parlamentar direto é controle externo. E o controle externo tem que estar previsto na Constituição Federal, porque é uma exceção à independência dos poderes, à separação dos poderes. Então, eu vou ler trechos constitucionais com vocês aqui que sinalizam o controle externo, tá? Vamos lá. Artigo 70. Que sinaliza o controle parlamentar direto, né? Controle feito pelo Congresso. O artigo 70 diz, a fiscalização contábil, COFOP, contábil financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade e legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercido pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. O parágrafo único, ele traz um detalhe muito importante, tá, gente? Então, eu até posso dizer pra você que esse artigo 70 não é nem apenas propriamente dito um exemplo do controle parlamentar direto. Não, não. Eu posso dizer que é a introdução do controle na Constituição Federal. É o primeiro artigo do capítulo de controle, né? Então, esse artigo 70 é a base da Constituição Federal pra gente falar sobre controle externo ou interno. É a base. Então, eu trouxe ele aqui pra você. O parágrafo único, meu amigo, ele traz uma disposição muito importante. Porque ele diz assim, ó. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecada, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores públicos, ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza peculiária. Gente, muito importante isso daqui. Isso daqui, meu amigo, vai nos dizer que qualquer pessoa que administra dinheiro público deve prestar contas. Gente, mesmo que uma pessoa física, que não seja servidora pública, mas ela tá fazendo gestão de dinheiro público por algum motivo, sim. Deve prestar contas. Tem controle sobre ela. Ah, uma entidade privada. Tem dinheiro público na entidade privada? Tem. É uma OS. Vai ter controle nela. Tem. Ah, é um... É um sistema S. É uma entidade do terceiro setor também. Tem controle? Tem. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É segredo, tá? Não digam isso a ninguém. Não falem pra concorrência. Eu vou falar só pra vocês. Onde houver, onde houver dinheiro público, haverá controle. Onde houver dinheiro público, haverá controle. Então, onde o dinheiro público for, o controle tá seguindo o rastro. Se o dinheiro público está com a entidade privada, o controle vai ser feito nessa entidade privada. Agora, lógico, o controle é feito na entidade privada apenas no que se refere à utilização do dinheiro público. É o que o controle quer saber. Como o dinheiro público tá sendo utilizado. Tudo bem? Beleza? Beleza? Ok. Vamos falar sobre exemplos. Agora sim, exemplos de controle parlamentar direto. O artigo 49, gente, ele vai dizer assim, ó. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. E aí o artigo 49 traz várias competências do Congresso. Dentre elas, eu tenho essas três aqui que tratam sobre situações de controle direto. Controle da administração primeiro. O Congresso pode sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Esse controle aqui é só para o Executivo, tá, gente? Por quê? Porque no que se refere ao Poder Regulamentar. Só quem edita regulamento, que é o decreto, é o Poder Executivo. Então é um controle específico no Executivo. O Poder Executivo, gente, o chefe do Executivo, ele tem a competência de editar decretos. Esses decretos são decretos que podem ser decretos. A gente viu isso lá na aula de poderes, tá? Mas eu vou só enfatizar aqui. Podem ser decretos executivos ou regulamentares. O decreto Executivo, gente, previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, artigo 84, inciso 4, e são aqueles decretos que têm como objetivo explicar uma lei que já existe. Regulamentar um direito à obrigação já previsto em lei. E eu tenho um decreto autônomo, que está previsto no artigo 84, inciso 6 da Constituição, que tem como objetivo tratar sobre duas situações específicas. É autônomo por quê? Porque inova. Ele inova no ordenamento jurídico. Não precisa de lei anterior, ele inova. Mas ele só pode ser editado para a organização da administração pública, desde que não resulte em criação ou extensão de órgão público ou aumento de despesa pública, ou o decreto autônomo pode ser utilizado também para extensão de carga ou função pública, desde que estejam vagas. Vejam só, vamos supor que um decreto foi utilizado, um decreto autônomo, esse do inciso 6 do artigo 84, e ele foi extinguir um cargo público, só que esse cargo estava ocupado. Ele não estava vago. Gente, você concorda que ao extinguir o cargo ocupado, ele exorbita o poder regulamentar? Exorbita ou não? Exorbita. Porque a Constituição diz que o decreto, nesse caso, pode ser utilizado para extinguir um cargo ou função pública, se estiverem vagos. Se estiverem ocupados, esse cargo só pode ser extinto por lei. Mas se for vago, pode ser por decreto. Mas aí o presidente, por decreto, foi lá, extinguiu o cargo ocupado, exorbitou o poder regulamentar. Aí, ó, o Congresso Nacional pode chegar e sustar a execução desse ato. O que é sustar, professor? É? Sustar é anular? Não. Sustar não é anular. Sustar é suspender a execução, tá, gente? Então, quando o Congresso vai lá e suspenda a execução daquele ato, aquele ato não foi anulado, não foi extinto, mas ele não pode mais ter vigência, ele não pode mais ter execução. A execução dele foi suspensa. Um exemplo. Outro exemplo, o Congresso Nacional, meus amigos, eu vou falar com vocês sobre isso bem direitinho lá na próxima aula, mas eu já quero deixar isso claro aqui. O Congresso, ele vai julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República. Como assim? Gente, até falei pra vocês esse exemplo lá na primeira aula. Anualmente, os administradores públicos, eles têm o dever de prestar contas sobre aquele determinado ano, né? Anualmente, eles vão prestar contas do dinheiro público que foi gerido por eles. Quem deve prestar contas? Ora, o presidente da República, os ministros de Estado, aquelas pessoas que ordenam despesa, né? Que estão sendo responsáveis pelo dinheiro público de fato. Meu amigo, minha amiga, o presidente da República, ele vai ser julgado, as contas do presidente vão ser julgadas pelo Congresso. As contas dos demais administradores públicos são julgadas pelo Tribunal de Contas. A gente vai explicar isso bem direitinho lá na frente. Mas, pra te explicar aqui, a função do Congresso, nesse controle parlamentar direto, ele vai julgar as contas do presidente da República. Então, o Congresso, anualmente, meu amigo, ele vai julgar as contas do presidente da República. Anualmente. Anualmente. Beleza? Quando é que o presidente deve apresentar essas contas, professor? Em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. A sessão legislativa é aberta dia 2 de fevereiro do determinado ano. Então, a partir do dia 2 de fevereiro, o presidente tem até 60 dias pra enviar as contas para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional julga as contas referentes ao ano anterior, tá? Então, por exemplo, 2000 e, por exemplo, 2020, 2025, em 2025, o presidente vai enviar as contas referentes ao 2024. Entendeu? É assim que funciona. Ok. Também a competência do Congresso apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Existem os planos de governo, né? Então, eu vou apreciar os relatórios pra saber se esse plano de governo foi cumprido, se não foi. O Congresso tem essa competência. Competência do Congresso fiscalizar e controlar diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do executivo, incluídos os da administração indireta. Gente, eu mostrei pra você na primeira aula desse tópico de controle que a fiscalização é uma função típica do Congresso, do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem como função típica editar leis e fiscalizar a atuação do executivo. Então, é a atuação típica fiscalizar e controlar diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do executivo. Tem que fiscalizar. É o fiscal, tá? O Legislativo tem que ter esse papel de fiscal. Olha que interessante, pessoal. Queria trazer essa diferença desses dois termos pra vocês. O artigo 51, ele fala sobre tomada de contas especial. Tomada de contas, perdão. Só tomada de contas. A tomada de contas, gente, lembra que eu falei pra você agora há pouco que em até 60 dias, em até 60 dias da abertura da sessão legislativa, então até de exemplo lá, dia 2 de fevereiro de 2025, é o início da sessão legislativa de 2025. Em até 60 dias desse prazo, dessa data, o presidente deve pegar as contas de 2024 e apresentar pro Congresso. Se passa 60 dias e o presidente não leva essas contas pro Congresso, aí a Câmara dos Deputados vai fazer uma tomada de contas. O que é tomada de contas? Imagina um sentido literal, que fica mais fácil de imaginar. Não é literal, mas imagina literal, que é mais fácil de você conseguir compreender. a Câmara dos Deputados vai tomar as contas do presidente. Vai lá no planal, presidente, me dê as contas. Eu quero as contas agora. Passou 60 dias e não mandou? A Câmara vai lá e toma as contas. É lógico que isso é feito no meio de um processo formal, mas pra você visualizar, é pra lembrar, na prova fica fácil, né? A Câmara vai tomar as contas, faz a tomada de contas. Compete privativamente a Câmara dos Deputados proceder tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. E não confunda com tomada de contas especial. Você pode ver na sua prova esse termo, tomada de contas especial. A tomada de contas especial, meu amigo, é um processo de investigação. Então, por exemplo, quando é feita uma prestação de contas perante o Tribunal de Contas, por exemplo, é feita uma prestação de contas perante o Tribunal e o Tribunal verifica algum tipo de irregularidade. O que é que ele faz? Determina a tomada de contas especial. É um procedimento investigativo. Procedimento de investigação que visa apurar irregularidade. Não tem nada a ver com tomada de contas. Ok? Mais exemplos. Artigo 52 diz qual é a competência do Senado. Veja, a gente viu competência do Congresso julgar as contas do Presidente da República, por exemplo, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitam o Poder Regulamentar. A gente viu algumas competências. A gente viu uma competência específica da Câmara que também é controle, tomada de contas. E vamos ver algumas competências do Senado, privativas do Senado que são controle também. O inciso 1 do artigo 52 diz assim, olha, o Senado ele vai processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade. Competência do Senado. Aí ele traz aqui, bem como outras autoridades que praticam crime conexo com o Presidente. Então eu tenho aqui ministro de Estado, comandante de Marinha, Exército Aeronáutica. Como assim crime conexo, professor? Ora, veja, o ministro de Estado ele não pratica um crime de responsabilidade sozinho, tá gente? Ele só pratica um crime de responsabilidade se for conexo com o Presidente. O Presidente pratica um crime de responsabilidade com a ajuda, com o apoio de um ministro de Estado, com um comandante de força militar, Marinha, Exército Aeronáutica. das Forças Armadas, né? Então, se um ministro de Estado ajuda o Presidente ou se um comandante das Forças Armadas ajuda o Presidente nesse crime de responsabilidade, então esse ministro de Estado ou comandante das Forças Armadas também vai estar sujeito a responder por crime de responsabilidade no Senado Federal. O Senado também vai, pessoal, processar e julgar também por crime de responsabilidade os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Essas pessoas também vão responder por crime de responsabilidade também perante o Senado Federal. É controle político, tá, gente? Controle político. O crime de responsabilidade, por sinal, ele nem tem natureza criminal. Embora ele fale assim, crime de responsabilidade, mas não tem natureza criminal. Ele tem natureza civil-política. Civil-política, tá? Não leva ninguém pra cadeia, vamos dizer assim. Mas pode tirar do cargo, pode deixar inelegível. Mais exemplo de controle parlamentar direto. Artigo 73, parágrafo 2º, diz, os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos. Aqui, por que isso aqui é um exemplo de controle parlamentar direto, professor? Porque você vai ver que pra escolha do ministro do TCU tem que ter participação do parlamento. O parlamento tem que participar. Por exemplo, um terço desses ministros do Tribunal de Contas é escolhido pelo presidente da República. Mas ainda assim tem que ter uma aprovação do Senado. Uma aprovação do Senado. Sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. Então, um terço. Beleza. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União, gente, não trouxe o parágrafo 2º que eu não traz aqui, mas já posso te adiantar, ele tem nove ministros. Nove ministros, tá? Um terço são três. Um terço desses nove são três. E dois terços, que é a outra competência lá da outra linha, do outro inciso, são seis. Então, veja, um terço é presidente, um terço são três. Desses três, dois são alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. Então, desses três que o presidente da República escolhe, dois deles alternadamente devem ser alternadamente, tem que ser auditores ou membro do MP junto ao Tribunal. indicados em lista triplice do Tribunal segundo os critérios de antiguidade e de merecimento. São três. Desses três, dois alternadamente devem ser auditor de carreira ou procurador do Ministério Público de Contas de carreira. Aí, como é que acontece? por exemplo, eles são nomeados a partir do momento que é a vacância, né? Então, quando a vacância, ah, surgiu o nome aqui que o presidente tem que indicar. Está dentro de um texto, está dentro dos três, beleza. O presidente indica um qualquer, por exemplo. Qualquer, beleza. Aí, depois surge a oportunidade do presidente nomear outro. Esse aqui tem que ser auditor. Outro. Esse aqui tem que ser procurador do MP de Contas. Beleza. Então, fechou os três, ó. Um, ele indicou qualquer um. O outro, auditor. O outro, procurador. Surgiu outra oportunidade para o presidente indicar de novo. Vai, mesma coisa. Indica qualquer um. Auditor, procurador. Beleza, né? E dois terços são indicados pelo Congresso Nacional. Olha só, gente, que controle político é feito aqui. Ora, o presidente, ele não pode nomear qualquer pessoa, nem quantas pessoas quiser, para o Tribunal de Contas. Por que não? Primeiro, na parte que é dele, um terço só que é dele, ele vai nomear, mas tem que ter sabatina do Senado para esses ministros. E os dois terços aqui é pelo Congresso. Então, o Senado, sabatinando, é controle político e o Congresso, escolhendo os dois terços, é controle político também. Ok. artigo 84, competência do Presidente da República. Ah, professor, é competência do Presidente. Então, aqui não é controle político. Calma. Compete privativamente ao Presidente, nomear, após aprovação pelo Senado, ministro do STF, ministro dos Tribunais Superiores, governadores de territórios, procurador-geral da República, presidente e diretores do Banco Central e outros servidores quando determinada em lei. Olha só. Para o Presidente nomear o Ministro do Supremo, tem que ter aprovação do Senado. Para o Presidente nomear o Ministro de um STJ, de um TSE, de qualquer outro tribunal superior, tem que ter aprovação do Senado, sabatina do Senado. Governador de território, hoje no Brasil nem tem território, mas se tiver, se voltar até um dia território, o governador para indicar, tem que ter aprovação do Senado. Procurador-geral da República, o Senado tem que aprovar. Olha o controle político, tem que sabatinar. Nomear o presidente e diretor do Banco Central, tem que ter sabatina pelo Senado. E outros servidores? Que outros servidores são esses, professor? Quando determina a lei. Então a lei, a Constituição dá uma abertura aqui, veja que a Constituição dá uma abertura, para a lei trazer ainda outros servidores que para serem nomeados tem que ter sabatina do Senado. E a lei traz vários. Exemplo, dirigente de agência reguladora. O dirigente de agência reguladora para ser nomeado, ele tem que ser sabatinado pelo Senado. O presidente indica, o Senado sabatina o nome e depois se aprovado o presidente nomeia um dirigente de uma agência reguladora. Veja, isso está determinado na lei, que a Constituição está autorizando, que a lei ainda cria outras situações que haja necessidade de sabatinar o Senado para o presidente indicar o agente público. Então é um controle político muito forte, inclusive. Controle político muito forte. artigo 166 da Constituição, gente, ele traz aqui falando sobre a comissão mista de planos, orçamentos e fiscalização. Aí ele diz assim, os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Então olha só, mais o controle político. caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados, essa comissão mista de planos, orçamento e fiscalização. Olha o que ela faz. Ela vai examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Vejam só, pessoal, olha como é um controle, como é uma atividade muito vinculada do presidente. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual e as diretrizes orçamentárias ao orçamento anual. O presidente tem dinheiro no executivo. Ele quer gastar o dinheiro, mas para ele gastar o dinheiro ele tem que ter uma lei orçamentária e quem vai aprovar a lei? O Congresso. Entendeu? Então é um controle político também. O presidente anualmente ele tem que a cada quatro anos tem a PPA e anualmente ele tem que enviar para o Congresso um projeto de lei orçamentária para o Congresso aprovar o orçamento para só assim ele poder gastar o dinheiro. Controle político. Exatamente o que essa comissão está nessa responsabilidade também. A comissão vai examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer acompanhamento e fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso e de suas casas criadas de acordo com o artigo 58. Vamos fazer questão. Então estamos aí a quase 29 minutos de aula. A gente vê alguns exemplos tá pessoal? Esse controle político esse controle parlamentar direto é mais disso que a gente conversou mesmo. Um conceito que a gente saber que é o Congresso diretamente através das casas legislativas que tá fazendo esse controle e a gente saber que entender alguns exemplos previstos na Constituição Federal. Esse controle parlamentar direto eu sempre falei aqui Congresso 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 mas é óbvio que pelo princípio da simetria a gente adapta pra Estado e Município. Então no Estado quem faz o controle parlamentar direto? Assembleia. No Município quem faz? Câmara de Vereadores. Beleza? A questão Vunesp diz assim No tocante ao controle da administração pública julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo de quem é competência a gente fazer aquele julgamento do presidente anualmente das contas do presidente a gente conversou sobre isso, né? Se fossem de outros administradores públicos quem tinha a competência de julgar era o Tribunal de Contas então já corta a letra A a letra A seria se fossem outros administradores públicos como o Ministro de Estado por exemplo mas Presidente da República não Presidente da República quem é que vai julgar anualmente essas contas? Congresso Nacional letra dedo e dado Congresso Nacional tem essa competência Tranquilo, gente? Beleza? Deu pra entender bem a nossa questão aqui a nossa aula maravilha olha só se você não entendeu qualquer ponto aqui eu me ponho à disposição lá no Instagram você já sabe arroba prof.brunolira vai lá manda tua mensagem combinado? Valeu demais um forte abraço a gente se encontra na próxima aula até mais tchau tchau Música